Entre os capítulos 38 e 39, fala desta guerra, a chamada guerra de Gog e Magog, acontecerá, ao que tudo indica, em breve. Diz que uma multidão de povos virão contra ele. A expressão Gog e Magog está se referindo a um príncipe. A partir do capítulo 38 de Ezequiel, indicam quais armas serão utilizadas nessa batalha. Essas armas serão atômicas. Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo para você mais um quadro Explicando a Bíblia. E hoje estaremos falando sobre um assunto muito interessante, um assunto que traz muita curiosidade, um assunto que muitos já se perguntaram a respeito disso. Você sabe o que é Gog e Magog? Qual é a batalha descrita na Bíblia, a batalha de Gog e Magog? Pois é, vamos falar disto já já. Mas antes gostaria que você se inscrevesse aí no nosso canal, estivesse aí ativando o sininho para ser avisado quando nós publicarmos vídeos úteis, interessantes para você. E ao final desse aquele seu joinha, aquele seu like, curtisse e compartilhasse com outros, porque isso ajuda muito o nosso canal, ok? Então vamos lá. Você já leu nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, do profeta Ezequiel, a respeito da batalha descrita como batalha de Gog e Magog? Você sabe quem representam esses povos? Gog e Magog? Quem são esses povos? Quem são essas pessoas? Pois é, você vai saber já já. Já já nós vamos estar falando a respeito disso. O interessante é que essa batalha descrita na Bíblia pode ser a terceira guerra mundial e pode estourar a qualquer tempo. Não sabemos quando, mas sabemos que acontecerá antes da volta de Cristo. Então gostaria desde já de deixar você inteirado sobre esses fatos e mais perguntas que você tiver sobre o assunto, gostaria que você estivesse colocando aí nos comentários, no chat, para que nós pudéssemos então estar tirando, sanando as suas dúvidas. Então vamos lá. Os capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel falam de uma invasão de povos do norte contra a nação de Israel. Quais são esses povos do norte? Uma coligação de nações lideradas pela Rússia, que são os povos descendentes de Jafé, filho de Noé, que posteriormente são chamados de sitas, ou sítios, e que originariamente vieram habitar as estepes russas. Junto com eles, outras nações que estão logo ao sul da Rússia, como a Líbia, o Irã, a Turquia, a Etiópia, a Síria, os baques, que são o Cazaquistão, Afeganistão, Mongólia e China. Tudo indica que esta será a terceira guerra mundial e acontecerá em breve. O livro do profeta Ezequiel, que foi escrito cerca de 590 anos antes da atual era cristã, fala nos capítulos 36 a 37 do renascimento de Israel. Nos capítulos 40 ao 48, fala sobre o milênio e o governo de Cristo na Terra. Mas, entre os capítulos 38 e 39, fala desta guerra, a chamada guerra de Gog e Magog, a invasão de Gog e Magog, que acontecerá, ao que tudo indica, em breve. E nos versículos 14 em diante, diz que uma multidão de povos ao norte, povos do norte de Israel, virão contra ele. E esta liga será formada pelas nações que nós mencionamos anteriormente. E terá como principal motivação, não o viés econômico, mas sim o religioso, pois essas nações são predominantemente islâmicas. E lembremos aqui, que esta não é a batalha do Armagedom, que só acontecerá no final da grande tribulação, e nem a batalha de Apocalipse 20, 7 a 9, ao final do milênio. Apesar da Bíblia se referir a todas essas nações em rebelião contra Deus, como Gog e Magog. Mas enfim, em todas estas ocasiões em que a Bíblia menciona a expressão Gog e Magog, está se referindo a um príncipe, um líder chamado Gog, e uma coligação de nações comandadas por ele, que se chama Magog, essa coligação de nações. E os relatos constantes, a partir do capítulo 38 de Ezequiel, indicam quais armas serão utilizadas nessa batalha. E essas armas serão atômicas. Todos nós sabemos que no ano de 2004, 84% do parlamento do Irã votou a favor de desenvolver urânio, matéria-prima na fabricação de bomba atômica. E eles juraram que se conseguissem aniquilar o povo judeu, judeu, a nação de Israel, eles estariam satisfeitos. E ao que tudo indica, essa guerra, essa guerra de Gog e Magog, será uma guerra com armamentos atômicos e também mísseis. Quando nós lemos em Ezequiel 38, 16, ali fala sobre cavalos, mas a palavra cavalo é traduzida no hebraico também por carruagem. E a mesma palavra hoje se refere a tanques de guerra. E outro detalhe interessante no texto de Ezequiel 38 a 39, é que a palavra hebraica usada para arco, hoje é usada para lançador de míssil. E o termo utilizado para míssil, é o mesmo utilizado para flechas no hebraico. Aí o texto de Ezequiel 38, 39, também diz que a espada de cada um se voltará contra seu próximo, indicando uma verdadeira intervenção divina, como se o tiro saísse pela própria culatra dos adversários. Acredita-se que as nações que virão contra Israel utilizarão armamentos atômicos, mas eles próprios serão exterminados através desses armamentos. E as palavras encontradas no texto, referindo-se a pragas, pestes, sangue e chuva, numa região onde não é comum chover, talvez essas grandes pedras estejam se referindo a uma chuva de fogo e de enxofre. E com certeza se referindo a chuva ácida e as pedras com saraiva de fogo, se referindo talvez a uma explosão atômica, descrita no capítulo 39 em diante. E não vemos em outras partes da Bíblia textos como este, se referindo a essas armas. E ali diz que essas armas demorariam sete anos queimando. Não podem, portanto, ser armas comuns, mas sim armas atômicas. E os cientistas afirmam que o material do rescaldo atômico pode ficar sete anos queimando, o que não acontece com outros materiais, a não ser o material atômico. E a Bíblia ainda afirma nessa profecia que eles vão esperar sete meses para começar a enterrar os mortos. E no texto está escrito três vezes que era para limpar a terra. Então certamente aí, por causa da contaminação atômica. E tem mais. Diz que homens seriam separados para esse trabalho e especialmente treinados para limpar a terra depois de sete meses. E tem mais. Diz que alguém ao perceber algum sinal de cadáver sobre a terra, deveria enterrar e colocar ao lado um sinal. Esse sinal só pode ser o sinal de radiação. Então nós vemos aí a Bíblia, mais uma vez, tendo razão naquilo que ela afirma e prevendo fatos que as pessoas nem podiam imaginar há séculos atrás como seria isto. Verdade, né? Naquele tempo nem se podia imaginar uma bomba atômica. E com que detalhes, com que precisão, o texto de Ezequiel 38 e 39 fala sobre esses armamentos, hein? Depois você dá uma olhadinha aí com mais atenção nesses dois capítulos 38 e 39 de Ezequiel e olhe, repare bem como ele, esse texto menciona de uma forma bem assim pormenorizada, de uma forma assim bem detalhada, as minúcias, os detalhes desta guerra e dos armamentos utilizados nessa guerra. Tudo indicando, então, armamentos atômicos. É o momento de nós estarmos orando e intercedendo, clamando a Deus pela nação de Israel. A Bíblia diz que nós devemos orar pela nação de Israel, orar pela paz em Jerusalém, orar pela prosperidade dentro daqueles muros e palácios. Nós sabemos que Israel está ali, dentro de um território tão pequeno, mas ali é a nação que Deus escolheu para manifestar a sua glória e para ser o relógio do mundo. Da mesma forma como Deus já livrou Israel de tantas outras batalhas, de forma miraculosa, vai livrar também Israel nessa batalha. E ali, as armas dos seus adversários se voltarão contra eles próprios. Esta é a garantia, essa certeza que nós temos que Deus dará a vitória para Israel nessa batalha. a batalha chamada na Bíblia de Gog e Magog. Ainda que as nações, grandes e fortes nações, poderosas nações, venham todos coligados contra Israel, ainda que venham com armamentos atômicos, Deus vai dar livramento para a nação de Israel. E nesse momento, então, nós oramos pela nação de Israel. Eu quero orar também pela tua vida. Você está preparado para os eventos do fim? Este é mais um sinal, uma profecia que fala a respeito dos cumprimentos dos sinais antes da volta de Cristo. E nós sabemos que todos esses fatos estão acontecendo. Aí, ao final do vídeo, você vai ter sugestões de outros vídeos para você estar assistindo. Fatos do dia a dia, à luz da palavra de Deus. Fatos do apocalipse, que estão se cumprindo, os sinais da volta de Cristo. E nós precisamos estar alertas e preparados. Entregue hoje mesmo a sua vida a Jesus. Confia nele, e o mais ele tudo fará. Que você possa ter consciência dos pecados, consciência de que precisa de um salvador, consciência de que Cristo é o nosso único e suficiente salvador, que morreu por nós na cruz, e que, portanto, nós temos que confiar no sacrifício que ele fez por nós, aceitando o perdão dele na cruz por nós, entregando nossa vida a ele. Para que ele possa dirigir a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos nesse momento pela nação de Israel. Pedimos que a tua paz esteja dentro daqueles muros, a tua prosperidade dentro daqueles palácios. Pedimos a ti, ó Deus. E pela proteção de Israel, nós sabemos que todas essas batalhas que estão escritas aqui na tua palavra, Pai, um dia acontecerão, estão breves de acontecer, pelo que tudo indica, mas o teu socorro, o teu livramento sobre essa nação, também estão previstos. E nós pedimos que tu esteja guardando a nação de Israel, protegendo, livrando de todo o mal. Pedimos a ti também, Senhor, por esta vida, que está sendo avisada a respeito do cumprimento das profecias, a respeito dos sinais da tua volta, Jesus. E precisamos estar preparados. abençoa esta vida, para que ela tenha uma compreensão clara daquilo que tu quer, que esta vida possa estar entregue a ti, que esta vida possa estar confiando em ti para a salvação, aceitando o seu perdão na cruz, Senhor. E que teu Santo Espírito possa nos iluminar a cada dia, possa nos conduzir, possa nos mostrar a cada dia a verdade. A tua palavra é a verdade, e nela nos apoiamos. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos pelo teu grande amor e pelo sacrifício do teu Filho Jesus na cruz por nós. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e você possa aí continuar conosco acompanhando os nossos vídeos. Todos os dias postamos vídeos de oração, oração da manhã, oração da noite, leitura bíblica diária. Explicações sobre a Bíblia, os fatos do dia, a luz da palavra de Deus, curiosidades da Bíblia. Para isso, você pode se inscrever aí no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado quando nós postarmos esses vídeos úteis para você. Tá bom? E que você possa compartilhar com outros esses vídeos e também estar aí dando o seu joinha, estar curtindo, dando o seu like. Amém. Até o próximo vídeo, assim, se Deus o permitir, não esqueça de clicar aí num desses vídeos que aparece logo acima, para você estar assistindo aí outros vídeos relacionados a este. Tá bom? Forte abraço do seu amigo, irmão em Cristo, pastor Jonas Leite Siqueira. Até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. e aí e aí Obrigado.